Em Trindade, uma família procurou um atendimento médico para um bebê de 9 meses com suspeita de sarampo. Essa criança está em isolamento. O secretário de Saúde de Trindade, Rogério Taveira, vai conversar comigo agora aqui com você também aí de casa. Coloca aqui pra mim, por favor. Oi, meu amigo, tudo bem? Desculpa entrar sem meio pra baixo, mas a notícia anterior foi muito pesada. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer falar com a audiência extrema do seu programa, a todos da Record. E eu estou aqui pra gente conversar a respeito desse caso, né, recente que aconteceu aqui em Trindade, pra que a gente possa esclarecer pra nossa comunidade o que aconteceu. Vamos lá então, vamos começar. Essa família procurou realmente, se trata de sarampo, secretário? Olha só, Silvia, ela teve na unidade de saúde com a pelezinha cheia de manchas, alguma queixazinha de febre e o doutor, o nosso colega, pediu que fizesse os exames, procurando algum sinal de virose, né? E o LACEN nos mandou a resposta que positivou pra sarampo. Aí, imediatamente, nosso serviço de vigilância epidemiológica foi à casa dessa mãezinha, dessa criança, e conversamos com a mãe, conversamos com toda a família, cercamos todo o perímetro ali da Vila Pai Eterno, tanto as ruas de baixo, quanto as de cima, e colocamos o vacimóvel pra que imunizasse todas essas crianças. Esse bebezinho, ele foi imunizado no mês de abril, ele recebeu a dose da vacina. Por isso, com essa suspeita, nós acionamos um laboratório nosso, conveniado, particular, que fizesse uma contraprova pra esse bebê. Então, é deixar claro que ainda existe o estudo pra se comprovar se existe sarampo ou não, e que Trindade, através do nosso serviço de epidemiologia, está hoje nas 26 unidades com as vacinas, e o vacimóvel nessa região que existe essa suspeita dessa criança. Meu amigo, é tão complicado, né? A gente sempre acredita que doenças desse nível já estejam erradicadas, erradicadas, e a gente percebe que está voltando. Até o governo federal já está propagando aí comerciais, incentivando as mães a perceberem sintomas nítidos no corpo das crianças. Mas qual que é o risco de contágio? Porque faz tanto tempo que eu não falo sobre isso, que eu acho que é bom a gente informar as pessoas. O sarampo com a virose, a transmissão dele é orofaringiana, né? Através da respiração, das gotículas da boca. Então, se caso for, se essa criança realmente positivar, existem as unidades de vacina, e o isolamento vai ser feito com essa família. Todos os vizinhos colaterais e de ruas próximas serão orientados a imunizar. E você tocou num ponto muito importante, Silvio. A vacina, ela é primordial na prevenção de doenças infectocontagiosas, né? Sarampo, a gente está aí com a Covid. Existem situações em que nós temos que enfrentar a vacina. E é só através da vacina que a gente vai prevenir dessas e de outras doenças. O que os senhores, autoridades em saúde, têm percebido com a volta do sarampo, de tantas outras coisas que a gente já não convivia mais? O que acontece, eu vi, é um pensamento meu como médico há 30 anos. Nós tivemos, com a pandemia, nós nos preocupamos muito com o Covid, né? Com o coronavírus. Esquecemos de doenças básicas, esquecemos, às vezes, de levar a nossa criança para vacinar na unidade de saúde. E isso, não vou jogar, não vou imputar culpa em ninguém. É porque houve aquela retenção domiciliar, né? Orientada por todos, e muita gente deixou de vacinar o seu filho. Então, o que a gente recomenda? Imediatamente, principalmente hoje, dia 28, todas as unidades de Trindade vão funcionar até 4 horas da tarde. E esse vacimóvel que a gente está enxergando aí, vai ficar na região da Vila Paeté, onde foi constatada essa suspeita de contágio, conversando, vacinando, atualizando os caixões de vacina dessas crianças circunvizinhas dessa região. Trindade tem uma estatística sobre o número de não vacinados? Não, e a respeito do sarampo, ainda não, Silvia. O que a gente pede? Que a atualização do cartão de vacina seja imediata. A você, mamãe, que é aqui de Trindade, você que está nos assistindo, corra, vai no postinho que tem gente lá agora, para verificar se seu filho tem esse cartãozinho completo, preenchido, se não, os nossos funcionários estão preparados para orientar em qual vacina precisa ser atualizada. Quero agradecer a sua participação, gosto muito de gente que conversa fácil, de gente que fala de uma maneira muito humanizada. Então, acredito que o senhor seja um médico e um secretário muito humano. Deus abençoe o senhor, a família. E mande um beijo para o povo de Trindade, viu? Que eu amo esse povo. Obrigado, querido. Um abraço, parabéns pelo sucesso, parabéns pela audiência. Um beijo a vocês. Obrigada, boa sorte nessa vacinação, mãezinha. A gente não tem para onde correr, na verdade. A gente tem sim, tem que correr para atualizar o cartão de vacina. É tão importante isso. Poliomirite, coisas básicas que as crianças podem desenvolver num futuro muito breve. Meningite, gente, meningite. Tem que vacinar a criança. Em qualquer fase da vida, ela pode ser atingida e virar óbito. Então, é um assunto muito sério.